Olá, eu sou o Mário Fração, Customer Success da Sensormatic Solutions. Nós acabamos de lançar um novo e-book sobre o mercado de saúde e beleza, focando como que este vertical em particular se saiu nos últimos dois anos e também algumas tendências de comportamento do consumidor. Para saber mais sobre o futuro do mercado e beleza, clique no link e faça o download do seu próprio e-book.